Sua empresa tem prioridades financeiras? Aqui o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e esse é o assunto de hoje. Muito importante para o empresário ter definido quais são as prioridades financeiras e em períodos diferentes. Para o ano vigente, para o próximo ano, daqui cinco anos. Não somente definir as prioridades, mas identificar quanto custa cada uma delas e assim trilhar o direcionamento para onde quer chegar. A tarefa não é difícil se você, empresário, investir um tempo para pensar sobre esse assunto. Reflita sobre isso. Está com dificuldade de definir as prioridades? Entre em contato. Vamos juntos conversar e entender qual é a prioridade mais importante de sua empresa. Legenda Adriana Zanotto